Este grupo é formado por alunos da APAI da cidade de Campestre, aqui do sul de Minas. O forró foi o estilo de dança escolhido por eles para representarem a cultura nordestina. A apresentação aconteceu durante o primeiro Feste APAI, realizado em Guaranésia. De 21 a 28 de agosto, todos os anos, nós não comemoramos, nós fazemos as nossas divulgações, as nossas articulações, a mobilização com a sociedade, da pessoa com deficiência intelectual e múltipla dentro das nossas cidades. José Jacinto é um dos 200 alunos que frequentam a APAI de Campestre e veio a Caráter para fazer sua apresentação. Como é que foi a apresentação que vocês fizeram aqui hoje? Foi bem. Ao todo, estiveram presentes no evento representantes de 16 APAI da região. Cada um teve a oportunidade de apresentar um pouco de seus trabalhos. Além do intercâmbio, a gente trabalha com a utilização das matérias, tipo a área de educação física. A gente faz uma interdisciplinaridade, passando a trabalhar dentro dos projetos, para trabalhar a criança como um todo. Não só a atividade física, mas também a arte, as artes visuais. Neste primeiro Feste APAI, as danças foram em homenagem ao Centenário de Luiz Gonzaga. Alunos de escolas municipais também participaram. Bom, nós estamos trabalhando com o projeto do Centenário de Luiz Gonzaga, que foi durante o primeiro semestre. Nós trabalhamos com a música, a vida de Luiz Gonzaga. Foram feitos ainda trabalhos para comemorar os 90 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Alguns homenagearam Tarsila do Amaral. Essa releitura do Abaporu foi feita por uma aluna da APAI, que é deficiente auditiva. De acordo com a diretora da APAI de Guaranésia, o Feste APAI é uma oportunidade para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido. A APAI, todos os APAIs em geral, mas falando da nossa APAI, desenvolve um trabalho muito bom, e às vezes fica muito dentro das quatro paredes. Então é uma grande oportunidade para mostrar para a própria sociedade que a gente está inserida, o que a APAI está promovendo, a capacidade, o nosso intuito maior é até esse mesmo, é mostrar a capacidade que os nossos alunos têm. A apresentação de Guaranésia fez um apanhado de todas as músicas, chachado, puxote, forró, maracatu. Nós fizemos um condensado para prestigiar esse grande evento, o primeiro Feste APAI em Guaranésia.